E aí, Therese Bronson? Ó, Therese Bronson, diz que o planeta Terra acabou de atingir 8 bilhões de pessoas. Planeta Terra? É. Como assim? Bateu o número de 8 bilhões de pessoas. Quer saber quem contou? História. É a gente? Quem foi na casa de cada um perguntando quantos que tem em cada casa? Não, Therese Bronson, eles pegam pelo número de registro, né, de pessoas, né? Ah, vá. Quem contou, mano? Agora você pensa, 8 bilhões de pessoas no mundo, hein, amor? Isso. Hein, amor? 8 bilhões de pessoas no mundo. Tá aqui, gente? E eu só querendo você. Esse cara é ali, né? Ai. Pode dar uma mão. Esse céu tá com saudade de ouvir umas coisas dessas também. Será? Só de ouvir. Será? A outra? Fazendo bem, é isso. Porque a maior pessoa bruta, o outro, que é a barriga do meu. É, ele é bruto mesmo. Quem? Senhor. Ele que é bruto? Não, não, é. Eu? É. Por quê? Não faz um carinho, velho. Faz um carinho, meu irmão. Se liga. Se liga, Thiago. Você é de nato, né? O cheirinho, o cheirinho no cangote. É mais serê. Hã? O cheirinho no cangote. Cgote? O que é isso? O te amo, se é céu. Olha o céu aí, sim, aí. Oxi, oxi, oxi. Tá, oxi, é vencedor. O carinho não sabe nada. Não tem nada. O senhor não tem tranquilidade, né, Carlos? Já que ele abre o... É, hoje é feriado, hoje pode. Eu vou... É, hoje é feriado, hoje pode. Todo dia tem uma desculpa, né? E onde? Onde foi o quê? Foi o invéspera de feriado. Foi o invéspera, pô. É, Jogê. E amanhã é pós-feriado, também pode. Você que me escolheu o e-book, não passou no card, não. Hã? Você que me escolheu o e-book, não passou no card. Olha, não falei nada, meu irmão. Falou, né, mo? Fica, viu? Falou. Ficou... Ficou feito, velho? Tá formado, tio. Tá formado, tio? Aprovou, senhor? Não, posso. Não pode dar o cardão preso. Tinha que rebocar a casa inteira, sim, mano. Essa camadona de reboco. Pra proteger mais de umidade. Né, meu senhor? Hã? Se pudesse rebocar a casa inteira, seria legal, né? Mas ia ser um puta trabalho. Porque você viu que não tem reboco as paredes? Tá ligado. Você tem o negócio que fala que é o negócio desse. Doideira, né? Aí, eu acho que foi gesso no negócio. É pra economizar, eu acho. Mas hoje, eu acho que a minha vida... Mas as paredes não é gesso, não, pô. É o quê? É corrida, masculina. É? Isso aí, mas corrida. Mas você sabe... Parece que a masculina é em cima da lajão. Você sabe que as engenharias, onde eles estavam revocando, talvez? As engenharias estão tudo dando gesso. É o que é isso? Não é? Ah, mas o lugar é umido assim, é bom revocar, né? Pra proteger, né? É uma textura que ela tá. É. Porque, na realidade, a laje tem que ser coberta. Toda a laje. Não tem laje boa que não passa água. Metendo a textura pra... Metendo a textura pra disfarçar a infiltração. Não foi eu, assim, cara. Aí, a infiltração é ótima, pá. Aí já tá se lembrando. Ali, essas manchas tudo na parede. Isso aí tem infiltração, mano. Por causa da umidade. É, mas fica na chuva. Quando chove, fica manchada a parede. O certo era a água num... O certo era lá. A coisa da chuva. A tinta... A tinta é o que ela... Ela serve pra isso. É, pra água bater e escorrer. Não tem que entrar na tinta e ir no... É porque tem reboto também. É porque tem reboto. Tem que ficar... Toda a tinta de água. É? Uma vez por ano, né? É. Ó, Fale, ó. Oito bilhões de pessoas na terra, véi. Eu lembro quando bateu sete, mano. Bateu sete, todo mundo falou... Cara, é sete bilhões, pá. Passa pouco tempo, mano. É muito louco, né, mano? Você pega esse país, pô. Você pega país... Que a taxa de população não acordar. Daqui de duzentos, trezentos anos... É capaz de nem ter a população... Porque a galera não faz filho. Alguns países. É, alguns países, né? Não tô me lembrando qual país que eu tinha visto isso. É isso, mano. Pode falar. Bom, pô, Brasil. Brasil, o cara, família, tem dois, três filhos. Tá ligado? Mas tem família que não tem filho. Tipo, outro país. Não, mas o Brasil cresce desenfreadamente. O Brasil cresce, acho que a China também cresce muito, né? O Brasil cresce desenfreadamente, mano. Impressionante. Já tem mais de duzentos milhões, já. Acho que é o Japão, mano. Tem mais velho do que vinte e nove. Aí quando morreu, vai ficar pouca gente? É, vai morrendo zero, tá ligado? Os novos não vai reproduzindo. Aí esse cara faz um caldo. Não é que tá aqui duzentos, trezentos, né? Vai extinguir a população, né? Ô, louco. Nesse país. É? Ofélio. Tente fazer amor, Ofélio. É. Fazer amor ou fazer filho? Ó, meu filho, ó. Bora, treininho. Ó. Imaginary Ones ganhou a votação, mano. Quase dois mil votos. Raipou pra caralho no Twitter, mano. Essa votação, mano. Caralho, vai ter que por isso agora. Tá ligado o que Toxic Sculls faz? No Discord? No Telegram? Quando alguém bota alguma votação assim, eles falam. Ó, galera, tá rolando votação no Twitter e tal. Vai lá votar. Na verdade. Eu acho que todos fizeram isso, mano. Lembra que o Toxic Sculls saiu na frente? Eu deixei, por exemplo. Toxic Sculls saiu na frente, porque é o que o povo mais me segue. Aham. Porque eu sou da comunidade deles, tô no Discord deles. Aí o Genuíno ganhou. Aí depois o Genuíno atropelou, mano. Que eu acho que avisaram no Discord deles. Aham. Aí depois o Ape Hater veio e balanceou tudo, mano. Que o dono respondeu. O Sir Peters lá. Ele mandou pra alguém, né? Ele respondeu. Não, só dele ter respondido já bombou. Que aí a galera viu que tava rolando. Tá ligado? Ele respondeu. Aí depois, acordei hoje. Como a galera do Imaginary Ones é mais Tailândia lá, aqueles lados lá. De noite que eles atropelaram, mano. De madrugada eles atropelaram. Eu acordei. Olha isso, mano. Quase 40% em Imaginary Ones. Tem noção? Dois mil votos? Já tinha mais de mil votos. Ou seja, 700 aqui foi quase tudo Imaginary Ones. Aí eu coloquei. Minha foto de perfil Imaginary Ones. Aí daqui uns dias eu troco de novo. Coloca mais quatro coleção. E assim vai movimentando com a galera do NFT. E quando a gente lançar a nossa, a gente já tem um público. Ninguém pensa nisso. Mas o Biel já está lá na frente. Porque o problema não é ter um público pra lançar uma coleção de NFT, família. O problema é ter um público que sabe mexer na Web3. Não é todo mundo que sabe comprar um NFT. Não é todo mundo que sabe comprar cripto, mandar pra Metamask, comprar através do OpenSea, o NFT. É muito bizarro isso aí, velho. Se a pessoa abrir o OpenSea lá, vai ficar lá. Buscando, né? O que eu faço? Como é que eu compro? Entende? Tem que instalar a Metamask no Google Chrome. Tem que comprar a Ethereum na Binance, mandar pra Metamask. Aí com a Metamask, você precisa criar. O povo acha que tem que criar a conta no OpenSea. Não cria a conta no OpenSea. Na Metamask, que é a carteira que você faz o download no seu Google Chrome, você faz sua conta com 20 palavras e sua senha. Não tem e-mail, não existe e-mail. Ninguém acha. Olha lá, os caras que tem Mutante, que tem Bordeiro, ficam fazendo isso daqui, ó. Qual o NFT que eu devia entrar, tipo, tá ligado? Qual a coleção que eu devia entrar. Aí foto do OpenSea. Aí vai lá e raiva pra todo mundo. Aí a galera vai. Esse, 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 esse. Tá ligado? É, manda o dedo falando em qual coleção que é. É. Entra nessa, entra nessa, entra nessa. E raiva, ó. Raiva pôr demais, mano. Muito, raiva pôr muito. Quase 2 mil votos, mano. Pegou o público de estudo. Olha lá, esse tudo comemorando, ó. Os Imaginary One. Olha lá, com os fotinhos tudo lá. O quê? Aí debaixo. A fotinho tudo no canto. Ah, eu tinha visto. Os caras fazem até a montagem. Olha o outro falando que vai até escutar a minha música agora. Olha a fotota aí. Que da hora, mano. Da hora, foi mais música. É, eles fez isso pra eu usar. Deixa eu ver se cabe. Ele fez um banner pra eu usar. Deixa eu ver se com o véu eu vou colocar, mano. Da hora. Aí você ordenou, isso aí é da próxima coisa. Se você fizer, os caras vão te fazer mais ainda, né? Então, tem que alimentar isso aí. Olha lá, Covid identifica. Ele fez na medida, mano. Você vê que os caras não são bobos, mano. Todo mundo que tá na Web3 entende de alguma coisa, né? De alguma coisa. Edição de foto, edição de vídeo, edição de música. Tudo, mano. É os caras nerds PC, né? É os caras... É. Nerd PC. É, eu sou também, mano. É, eu sou mesmo. Papo reto, mano. Sou apaixonado nessas paradas, mano. Ah, da hora. E esse aqui é o metaverso do Imaginary Ones que eles tão criando. Eles postaram um spoilerzinho, mano. Olha isso, cara. Que lindo, mano. Olha o carro, mano. Parece um golzinho enquadrado, mano. Não parece? Olha que louco as bolinhas, mano. E o metaverso são deles, mano. Mano, eu não largo o meu por nada. Se um dia tiver que vender tudo. Eu escondo de mim mesmo o meu Imaginary Ones. Jogo numa carteira que eu finjo não ter acesso pra mim mesmo. Seu Edel pra trás. É que eu tenho charuto. Partiu, João? Partiu massa. Muita aquela massa que eu vou fazer esse avestamento do meu. Bora mandar um treininho então, né? Hã? Bora mandar um treininho, meu sou. Bora nessa aí. Vou botar uma massa bem forte. Vou botar uma massa bem forte. Os caras falam, agora eu escuto sua música. Os caras nem são brasileiros. Mas com certeza deram um treininho lá. Com certeza. Jogaram no YouTube pra tirar uma brisa. E deve estar vendo sentada de milhões. Mas tem vários treps, né? Que pra eles é mais familiar, né, mano? Os caras mais piseiros. Os caras falam, que música é essa? Pra eles deve parecer tipo um reggaeton acelerado. Nossa, tá caindo muita poeira aqui, velho. Vou tocar uma música e vou fechar. Alô, o que é gente? Vou. Bom dia! Lucy, vou resolver seu problema. Tchau. Comeira pra caralho, né, mano? Comeira pra caralho, né, mano? Oi, oi. Tem que pegar problema pra mudar essa mesa pro contra lá. Pra empenhar o meio ali. Olha aquele óculos lá do Jojó. Tá cruz, não? Ele tá usando? Não. Dá pra dar pro gigante. Não, você não, pô. Você é? Você é não. É, não, né? Meu dreams come to my life in Dallas. Oh, não. Oh, não. Bora pro treinão no meio da poeira. Pode beber? Pode dar um tempo. Já vai lá no poeira, você pode dar pro ar. Apenas é da hora de ter o meio. Ele é feita com mergulhos. Oi? Ele é feita com mergulhos. Já é. Resort. Mano, babo eu curto pra caralho. Você tem um interrepeilhão. Eu queria até ter as mani-skate, velho. Peraí, eu tô passando aqui. Ah, você não andou? Não andou? Ah, eu ralei muito, você é louco. Não deu pra vir de novo. Mas dá? Mano, eu gosto, hein. Gota a mulher com muito jeito, não. O bagulho meu é futebol, né? Futebolzinho, qualquer coisa, mano. Mas tudo que depende de alguma prancha ou algum shape, não dá, eu, mano. Surf, skate, snowboard. E as porra não dá, eu, patinho. Não dá, eu, mano. Surtido, sério? Não, até é fruto, mano. Até é fruto demais, não dá, eu, mano. Tá ligado? Sabe que é o bagulho que você faz fazer, mas você não pega a manha, mano? É o mesmo que você tá ligado? Isso é o que eu fiz. E o outro, mano? O mar, tem muito medo do mar, pô. É, eu vou falar assim, velho, né? Nossa, eu respeito o mar de uma maneira que você não tem noção, velho. Ah, eu, pô. Quando eu fui lá na Irabela, eu não sei, eu entro até a minha altura, eu sei, bom. Eu não abuso, não, mano. Água no bico, sinal de perigo. Tá bom, você quer pra... Você tá que saia de onde você não é colocado pra lá? Pra cá? É? Bora. Eu acho que dá. Será que dá mais? Eu não tenho que fazer, mas não será? Ah, pro lado. A menina já tá pegada, é uma pedra de marma que o cara se coloca dela. É, tá ligado. É, sim, não. É, sim. Só aqui mesmo. Tinha que ter treinado naquela hora que eu tava correndo. O negócio desanimei. Fiz frioso. Fiz frioso. Eu faço isso de bike, só que eu vou lá no segundo canto. Dá pra ir a pé também. Dá pra ir a caminhada, na boca. Tá ligado? Eu deixo aquele... O morro que você sobe do açaí. Encontrar a mão pra descer. Eu deixo ali de bike. E vou reto, atravesso e já subo aquele morrão. Vai lá no shopping. Tá ligado? Aí do shopping eu pego ali no segundo canto. Passo aqui no segundo canto e volto no mesmo caminho. Ali já cai diretão. Não, dá um 20km, mano. Gostoso, hein? Gostoso. Tá pedalado. Pedalado, bravo. Vai que vai. Não para. Nem no sinal. Eu gostava de bike. Gosto não. Eu sou mais a caminhada de a pé. Eu já fui... Bike machuca menos. Corrida, futebol, eu já fui machuca menos. Nós já fomos daqui lá na... Ah, meu... Ah, meu... Ah, meu... Ah, esse tadinho aí, sabe? Esse tá, tá pronto? Será mesmo? Tá. Mas vamos ver agora, né, Tânio? É. Cadê o ele? Não tem aqui, não? Vamos ver no final. Não tem aqui, não. Não tem aqui, não. Olha, como eu tô indo, né, mano? Isso é uma vontade mesmo aqui. Já vai. É. Já tem que comer isso aí. É, tá. Mas agora já foi. Tem que comer. Não. Tem que fazer isso aí, eu vou vender aqui. Vou vender aqui. Desculpa. 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 . 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 O que a tabla tem? Abrete não. Tem. Tem, é o que a tabla tem não. É, não precisa não. Precisa não. Fique de lado não. Põe o outro velho. Bota aí cara, bota aí no carro nessa hora velho. Fica mais fácil. Bota aí, cara, que a tabla que a gente põe aí velho. É parte do serviço. vai lá aí é um copinho, sacanagem né mano vai tomar tosse de água conhece Bel Mags? viu isso? Bel Mags? não, não ah, eu quero dinheiro não conhece não não conhece não não conhece não não conhece? não conhece? o Bel? hã? as vadas de banana ae aquela minha truta nossa, é isso que eu estou agora você está carregando o cara na cabeça ai ó, copinho de dó é o bel que eu quero fazer alegre, eu gosto o que eu estou? o que eu estou? o mascote é feio mano o Pé, ele o mascote é feio não é? ah, só não classifica para Libertadores, né o resto não, um Verdi não, um Poi não Verdi é derrubei o 6 derrubei o 6 esse é o mascote do Verde que o Poi vai ficar aqui a vermelha? eu fiquei a repostar, eu aqui em São Paulo ele já está estudando as taxas também ah é, mas tem que estudar mesmo eu falei que o Palmeiro já está estudando eu também não sei o que eu estava na sala também e o Palmeiro já está estudando aqui campeão, eu já estudo de novo e o Pé na verdade foi o mais humilde porque ele estava pior o Palmeiro caiu quando ali ele entrou não foi? não, antes da lei caiu antes da lei foi o Murdoza caiu não, antes da lei foi o o Corolla é que vai continuar eu tenho o fio lá eu tenho o fio de correira eu tenho o fio de correira que a gente perdeu eu tenho para ele mais forte o fio de correira aqui o fio de correira aqui o fio de correira vai embora rapaz o fio é o fio é é é da hora o fio parece um ataque sai dae rapaz cana lá ele lá ele o que ele fez o que ele fez aquele dê o saco quero não, quero não Tony quer mais fio tem que olhar não tem que olhar tudo meu fio bai do dinheiro que a gente está foda e o cara o cara o cara eu vi você na casa que estava no março é bom vai embora vai embora vai embora vai embora vai embora o louco é vai embora uma coisa Vap, mano. É, vatei. Ô, louco. Não precisou de nada, mano. É isso mesmo, mano? Os pernos, colunas, figas... O cara não lava no terreno? É, tudo que não dá mais, mano. Tem aqui, né, mano? Tem aqui, mano. Tem aqui, mano. Tem aqui, mano. Tem aqui, tá tudo lá. Tá na aula, vai tudo. Nossa, sacanagem, mano. É, mano. Tá dentro do dente, né, mano? Percadinha, né? E pra vender tudo, a presa de banana, hein? Não, não, não. É, nem vou comprar uma banana, né? Tipo, custando dinheiro, vou comprar uma banana. Estou usado ali por lá. Mas, assim, meu Deus, né? Vou usando, vou usando. Não faz uma vez, ninguém aguenta. Ninguém aguenta, tá louco? Aí, imagina, ninguém. Se você comprar três vapos, dá uma vez, ele vai ter quase 10 mil. Ah, vapos, arroçadeira. Eu tô querendo um, não vou prezer agora. Fala, viu? Gosto de Deus. Ahora ou não. Abafe a um soprador. Ele ficou com uma linha com a sua ramaça ali, ó. E naquele meu dono, ó lá. Aí, aí pra pegar ele bezeltado e tava perdendo pra ele. Eu nunca ganhei muito medo. Olha só aqui, você viu? Deixa. Eu problemas, não vai terminar. Price de Deus. Ai depois, depois delo com ele, os procurados aí, depois do Petra.. para mim continuar, tych na areia a bons campos. Tinho na portatura, Cachorro solto na rua, eu penso cachorro. Prejunto, mano. Prejunto, mano. Pô, esse aqui, tem que ficar bem, né? Olha o saco lá embaixo lá, você deixou lá? Gasta ele primeiro, não gasta ele. Gasta ele lá. Cachorro lá, porque eu vou comer mais, porque não vou usar mais que sem sacra. Tem que pôr, hein? Agora eu tô aqui matagal lá do lado da rua. Agora eu vou jogar o matagal. Cês saco bom. Cês saco bom não, mano. Ah, só tem que ir lá só. Mundo, mundo saco. Não aguento, pego. Vou fechar a dor dela, copa. Vou pegar o jardineiro bom, mano. Aí não ferrou. Pô, pegar o jardineiro bom, fodeu, pô. E eles entraram. E eles vão ter matagal. É verdade. Então, vamos fornecer. Aqui vamos lá. Aqui vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto